E é crítico o estado de saúde de um filhote de onça parda que foi encontrado em uma usina de açúcar e etanol ontem à tarde na área rural de Onda Verde. Segundo informações da Polícia Ambiental, o animal estava caído em uma caixa de contenção e foi resgatado muito debilitado. A oncinha, gente, permaneceu sem água e alimento por aproximadamente três dias. Ela foi levada imediatamente para o Zoológico Municipal de Rio Preto, onde passa por tratamento intensivo recebendo soro e oxigênio.